Saudações zoológicas, pessoal! Como é que vocês estão? Eu sou o professor Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é um dos nossos licenciandos em Ciências Naturais da UNB, bem-vinda, bem-vindo! Essas são as aulas da nossa disciplina. Se você não é, valeu pelo prestígio, chega mais, fica à vontade que as nossas aulas também foram feitas para vocês. O vídeo de hoje vai tratar dos anfíbios, mas antes a gente precisa terminar de contar uma história importante sobre a nossa família que aconteceu com a origem dos anfíbios, a conquista do ambiente terrestre. Na última aula falamos sobre como os peixes, cuja conformação óssea é idêntica à dos nossos membros, deram a origem às nadadeiras carnosas e também à respiração pulmonar. Mas isso não explica tudo com relação à conquista do ambiente terrestre. Primeiro, as nadadeiras precisaram se desenvolver e passar a apoiar o peso corporal, coisa muito diferente da sustentação dentro d'água por causa do empuxo. Isso provavelmente começou dentro d'água mesmo, com ancestrais que se escoravam no fundo, mais ou menos como um peixe morcego ou uma traíra fazem hoje em dia para evitar vibrações na água que espantem suas presas. Em seguida, surgiram animais capazes de rastejar entre duas poças. É importante lembrar que no período devoniano, cerca de 419 milhões de anos atrás, os oceanos estavam se retraindo e os continentes aumentando em área. Assim, esses ancestrais desvertebrados terrestres provavelmente rastejavam de um corpo d'água remanescente para o outro, procurando algum lugar ali para viver. Mas eles precisavam voltar rapidamente para a água, com a evolução de ossos mais espessos dessas nadadeiras, que estão lentamente se transformando em pernas, foram se desenvolvendo e permitindo sustentar o peso do corpo membros mais poçantes, para a sustentação fora d'água. Da mesma forma, costelas mais largas sustentavam melhor o peso das vísceras. O número de raios nas nadadeiras se reduziu até um padrão de 5, o que a gente tem como 5 dígitos hoje, e as membranas entre esses raios foram perdidas, dando origem à mão e ao pé dos vertebrados terrestres, ou tetrápodes, o grupo que a gente vai começar a ver hoje. A gente já falou sobre como a respiração pulmonar surgiu em lagos com baixa concentração de oxigênio a partir da bexiga natatória. Mas e quanto à perda d'água? Os rins precisaram passar a economizar mais água excretando ureia, pelo menos, e depois ácido úrico nos tetrápodes amniotos, em parte dos amniotos, pelo menos. Escamas como as dos peixes não retém muito líquido. Foi necessário que a pele se tornasse mais queratinizada, algo que ainda não está completamente alcançado nos anfíbios modernos. Da mesma forma, a reprodução e o início do desenvolvimento nos anfíbios ainda é intimamente dependente da umidade. Alguns animais que servem de elo entre os peixes e os anfíbios registram muito claramente a evolução dos tetrápodes. São eles os eustenopteros, panderictis, tictalic, acantostega e ictiostega. Esses bichos mostram muito bem uma transição entre os sarcopterígeos, aqueles peixes de nadadeira carnosa que nós vimos na aula passada, e os anfíbios que a gente começa a ver hoje, animais cada vez com mais carinho de anfíbio ou de uma salamandra. Já vamos falar sobre elas. Os anfíbios modernos, ou seja, os lissanfíbia, formam um grupo monofilético com quase 7 mil espécies. As principais características do grupo são uma pele rica em glândulas para a secreção de toxinas de defesa e para a respiração cutânea, dentes pedicelados, é o tipo de esmalte que está envolvido ali na base desse dente, e olhos projetados por um músculo chamado levatorbulbe, um músculo que eleva o bulbo para fora da boca porque a órbita desses animais é vazada. Os três principais grupos que a gente vai tratar são as salamandras, ou seja, a urodela, as sicílias, que a gente chama de giminofiona, e os anuros, que incluem sapos, rãs e pererecas. Salamandras são cerca de 620 espécies, predominantemente no hemisfério norte. Existem umas poucas espécies amazônicas. Elas são carnívoras, retém cauda e pata por toda a vida. Muitas espécies são pedomórficas, retendo brânquias, por exemplo, para fazer a respiração aquática e o hábito de vida aquático, obviamente, até a fase adulta. As sicílias, por outro lado, então esse primeiro grupo foram as salamandras, vamos falar das sicílias agora, que são cerca de 190 espécies. São alfíbios sem pata e de hábito fossorial, que vêm enterradas sob a terra. Apesar de ocorrerem no Brasil, ao contrário das salamandras, que são muito raras por aqui, como elas ficam enterradas debaixo da terra e precisam de uma terra muito úmida, é muito difícil a gente encontrar esses animais corriqueiramente. Então acaba que a gente é mais familiarizado com as salamandras, são bichos mais comuns no hemisfério norte, do que com as sicílias, que a gente tem aqui no Brasil. As sicílias têm fecundação interna, têm um órgão copulador, e elas podem guardar os seus ovos ou serem até vivíparas, e em algumas espécies elas não passam por uma fase larval. Por fim, os anuros são o grupo mais diverso e mais conhecido, são cerca de 6 mil espécies de sapos, rãs e pererecas. São umas denominações populares que dificilmente se adaptam aos agrupamentos. A família bufonide claramente é reconhecida como sapo, são sapos cururus. A família elide claramente é conhecida como perereca, e ranide é claramente conhecida como rã. Mas um monte de outras famílias, como os leptodactilídeos, dendrobatídeos, têm uma distinção um pouco mais borrada e difícil de estabelecer se são sapos, rãs ou pererecas. Os anuros não possuem cauda e têm as pernas posteriores bem mais alongadas do que a das salamandras associadas à locomoção desses animais, principalmente por salto, mas que varia bastante de acordo com o comprimento e a robustez dessas pernas. Além disso, as vértebras caudais ali, as vértebras mais... As caudais foram perdidas nos anuros, claro, né? Mas as vértebras mais pra trás no corpo, né? As lombares, as sacrais, se fundem formando o que a gente chama de um uróstilo, muito útil ali pra ancorar a musculatura que promove o salto nesses animais. A pele dos anfíbios, ela é fina, úmida e muito vascularizada. Já falamos das glândulas de veneno, né? Que são sinapomórficas pra esse grupo. Existem espécies altamente venenosas, como os dendrobatídeos, super coloridos, né? Os sapos venenos de flecha. Mas, além da proteção, elas são super importantes na respiração cutânea em muitos anfíbios, porque a umidade é necessária pra que haja essa troca gasosa, tá? Os anfíbios perdem muita água através da pele, por isso que a maioria das espécies é noturna. Adultos de anfíbios, em geral, são predadores. E eles, por ingerir presas grandes, as bocas desses animais são muito largas. E eles chegam a projetar o olho pra fora da cabeça pra aumentar o volume da cavidade oral pra acomodar uma presa maior, ficando com aqueles olhos saltados que são característicos aí dos anfíbios. Muitas espécies são capazes de projetar a língua em disparos bem rápidos pra capturar a presa. Isso acontece porque a inserção da língua é feita próxima ao lábio, e não no fundo da boca como na agente, né? Quando essa musculatura da língua se contrai, ela joga a língua pra fora projetando e fazendo essa expansão. Então, muitas vezes a língua é meio elástica também, então ele consegue jogar a língua lá longe pra capturar a presa. Os girinos costumam ter uma dieta bem mais variada do que os adultos, com várias espécies sendo filtradoras de águas, de algas, ou raspadoras de algas ali do perifíton, né? Da superfície das pedras e dos galhos. Bastante diferente dos adultos, inclusive com o intestino bem comprido, enroladinho, tá? Coisa que os adultos perdem depois do intestino é mais curto. A respiração pulmonar dos adultos, ela é feita por pressão negativa, ou seja, eles meio que engolem o ar, sabe? Você até vê a parte de baixo aqui do pescoço pulsando pra ele engolir esse ar forçadamente e levar até o pulmão. Na laringe dos machos ocorre um saco vocal, nos anuros, tá? Especificamente, que eles usam pra cantar, ou seja, pra coaxar e atrair as parceiras. As larvas aquáticas e os adultos pedomórficos mantêm características dos filhotes, né? Esses adultos pedomórficos mantêm características dos filhotes a vida toda. Eles possuem branquia pra fazer a respiração na água, tá? Então tem a respiração cutânea pela pele, pulmonar, na maioria dos adultos, e branquial, na maioria das larvas aí. O coração dos anfíbios tem três câmaras e supostamente mistura sangue arterial e sangue venoso. Mas isso é bem contornado com o átrio, que só recebe sangue vindo do pulmão ou só recebe sangue vindo do corpo de forma alternada. Então acaba que o fluxo através do átrio não mistura tanto os tipos sanguíneos. Além disso, tem uma válvula em espiral que dificulta a mistura do sangue vindo do corpo com sangue oxigenado. E, pra completar isso tudo, vamos ter que lembrar que esses bichos fazem respiração cutânea, então o sangue vindo do corpo não é tão pobre em oxigênio assim. Ele também muitas vezes tem bastante oxigênio. Com relação à reprodução, principalmente no ensino fundamental e médio, a gente descreve aquele padrãozinho pra reprodução dos anfíbios, que os machos localizam pra atrair as parceiras. A reprodução ocorre com o amplexo de um casalzinho, um macho e uma fêmea. O amplexo é aquele abraço nupcial deles, né? A fecundação é externa dentro de uma lagoa ou numa poça ali. Não existe cuidado parental. Os ovos e as larvas se desenvolvem dentro d'água. Só que, na verdade, a reprodução dos anfíbios é absurdamente mais variada, mais diversificada do que isso. A corte pode ser feita por feromônios químicos nas salamandras e sicílias, além daquele coaxar, né, como um dos sapos. Imagina uma sicília coaxando debaixo da terra, não faz o menor sentido. Alguns sapos e salamandras, né, principalmente sapos de cachoeira aí, que são ambientes muito barulhentes, não daria pra cantar mais alto do que a cachoeira, fazem dancinhas pra atrair o parceiro, tá? Uma corte visual ali com uma demonstração de habilidade. Muitos anudos não fazem amplexos aos pares, mas em grupos de até 30 machos montando uma mesma fêmea, principalmente nas espécies com reprodução explosiva. A gente já falou que as sicílias têm um órgão penetrador. Já as salamandras produzem espermatóforos, que são massinhas de esperma que os machos depositam no solo e induzem as fêmeas a sentarem em cima pra ocorrer a fecundação de forma interna. O local de reprodução também varia pra caramba, né? A gente tem pererecas, por exemplo, que fazem nozinhos em folhas de gramínea que estão em cima de lagoas e colocam os ovos ali dentro. Quando esses ovos eclodem, eles abrem esse nozinho, tá? Eles desfazem esse nozinho e pingam. Os gerininhos pingam dentro d'água. Outras espécies usam aqueles copos de bromélia, folhagem, solos úmidos, né? Principalmente as sicílias aí utilizam-se de solos úmidos. Algumas espécies de sapo cavam a própria piscina pra colocar os ovos lá dentro, principalmente em ambientes que têm muita predação, né? Essas piscinas são importantes pra os ovos não serem predados. E outras fazem nuvenzinhas de espuma, que eles secretam uma substância da abertura genital, batem os pés na água até fazer essa espuma e colocam os ovos lá dentro, tá? O próprio casal faz essas nuvenzinhas de espuma. Fica quase como uma hidromassagem ali de sapo. Sapo-cururu é uma espécie que faz isso. Outras espécies carregam os ovos nas costas, prendem as pernas ou colocam até dentro da boca e ficam vários tempos sem comer. Sem contar as sicílias, que podem até engravidar e ficar prenhas, ficar grávidas mesmo, tá? A fase larval, na maioria das espécies, é aquática, mas a gente também pode encontrar espécies cuja fase larval é completamente ausente e já nascem filhotinhos com formato de adulto. Por exemplo, esse sapo de Darwin que ocorre aqui no Chile, que os ovos se desenvolvem dentro do saco vocal do macho e depois que eclode, saem os filhotinhos já mini-adulto ali pra se desenvolver, terminar o desenvolvimento com a forma do adulto. Existem poucas espécies de anfíbio utilizadas na alimentação humana, mas eles são absurdamente importantes em termos de controle de pragas agrícolas e de vetores de doença também, né? Como as moscas e os mosquitos. As toxinas dos anfíbios são inúmeras, tem inúmeras aplicações, como espermicida, tratamento pra câncer, depressão, mal de Parkinson. São inúmeras as atribuições aí possíveis pra as toxinas dos anfíbios. Já espécies como o sapo cururu tornaram-se praga, por exemplo, na Austrália e algumas outras regiões, onde eles foram levados pra fazer controle de pragas da cana-de-açúcar, mas depois suas populações explodiram e eles que se tornaram a praga, roubando o nicho alimentar de várias espécies nativas e comendo, inclusive, alguns animais nativos ali. Em todo o mundo, as populações de anfíbios estão declinando, estão sendo dizimadas, provavelmente algo associado aos fungos do gênero quitridium. Esse fungo afeta a boca dos animais e impede a alimentação deles. Mas até hoje ninguém sabe muito bem se o fungo se aproveita de uma população que já não tá saudável ou se o fungo tá tornando mesmo a população pouco saudável. Esses nossos parentes aí da época que a gente saiu da água estão muito ameaçados e é fundamental que a gente mantenha as suas populações. Eles nos legaram quatro membros, um rim muito mais eficiente e pulmões que permitiram a vida na Terra, mas ainda são muito dependentes da umidade pra se reproduzir e possuem uma pele muito permeável. Pra gente terminar de se desensilhar da água, vai ser necessário um próximo passo que só vai ser dado pelo grupo dos amniotos, que a gente vai ver na próxima aula. Então muito obrigado pela companhia até aqui e eu vejo vocês pra falar dos Reptiles a partir de agora. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí